Olá pessoal, Cicinho o Viajante, sexta-feira hoje, terminando a luta, já vou para casa, isso é umas 10 para as 2 da tarde, estou aqui na cidade de Correntes, no Pernambuco, mostrando aqui para vocês, este aqui é o Alto de São José, se eu não me engano, aqui na cidade das Correntes, cidade esta que ficou para a história do nosso Brasil, onde teve uma eleição aqui, que foi diferença de um prefeito, a diferença que fez o prefeito foi de um voto, um voto, escutaram bem, é um voto só, nesta cidade aqui, mais na frente ali, eu estou indo agora para casa, na Lagoa do Ouro, esta cidade aqui, localizada aqui, digamos, parte sul já, né, parte sul aqui já de Pernambuco, pegando a parte sul, na divisa aqui, ali na frente, aquela estrada ali vai para Champreta, Champreta de Caravéia, fica próxima da outra, as cidades, eu venho ali agora dos sítios, o sítio lá que eu venho agora, meu Deus, boa vista, boa vista aqui da cidade das Correntes, a Lagoa do Ouro fica naquela estrada ali que vocês veem mais à frente, sexta-feira, dia de torrar salário, jamais dia de boas coisas no lugar, né, para com fé em Deus amanhã, e domingo descansar, domingo dar aquela votada boa, né, para nosso país ter jeito e fazer a vida, né, pedir para que, pedir a Deus para que o que ganha para presidente venha a fazer boas coisas, diferentemente do que já foi feito até agora, né, porque a gente já está cansado de tanto sofrer, atrapalhar a gasolina caro, tudo caro, mando, traz de volta, né, é fazer isso aí mesmo que vocês estão pensando, e a gente lutar, né, a gente tendo um preço aí mais, mais humano nos combustíveis, na alimentação, no vestuário, a gente vai ser mais feliz um pouco, né, mostrei para vocês aqui hoje, ó, o Alto de São José, dali de baixo eu vou fazer outras filmagens aqui da cidade, cidade grande, né, é bem maior que a Lagoa do Ouro, a cidade aqui das correntes, isso aí pessoal, vocês, ficam com Deus e até já, já, um próximo vídeo aqui da cidade, das correntes, aqui no Pernambuco, um abraço, ó.